Esse conteúdo vai ficar disponível para vocês acessarem mais para frente. Bom, enquanto ainda estão chegando alguns participantes, eu queria me apresentar, o meu nome é Daniel Cardoso, eu sou responsável aqui pela Universidade Buscapé Company, todos me ouvem bem, se puderem por favor dar um ok aí no chat, a gente já testou o som, mas é sempre bom, ok, legal, vários ok, então acho que podemos prosseguir. Então, como eu dizia, a Universidade Buscapé Company é uma unidade de negócio aqui do grupo Buscapé Company, que tem a missão de capacitar o mercado de comércio eletrônico e de marketing digital, então nós somos aqui uma startup que tem essa essência de levar conhecimento para o mercado, porque o Buscapé entende que, no final das contas, um lojista mais bem preparado, é claro, ele é um anunciante mais perene, mais saudável, e você tem um consumidor no final da ponta, muito melhor atendido, ou seja, é o que a gente chama de ciclo virtuoso, e que vai fazer o nosso e-commerce cada vez mais robusto. O tema de hoje, enfim, está pipocando aí, acho que muitos de vocês talvez tiveram a oportunidade de ir no fórum da e-commerce Brasil, no fórum de e-commerce, que teve na semana passada, e é impressionante, não importava o stand que você estava lá, vira e mexe, caía nesse assunto, e por que é um assunto que está tão em voga aí no momento? Porque, sem dúvida nenhuma, ele está revolucionando aí muitos aspectos do comércio eletrônico. Eu atuo no comércio eletrônico desde 1999, ou seja, já sou um dinossaurinho aí do e-commerce, e posso dizer que é muito legal a perspectiva que abre essa nova fase aí do jogo. Eu queria dizer que está comigo aqui também o Fernando Coratela, que é um consultor, que também, assim como eu, é outro velho de guerra aí de e-commerce, já teve e-commerce, e hoje vendeu o seu e-commerce, e hoje é um consultor aí que está um dos pioneiros em implantação de marketplace, então, vamos dizer assim, eu conheço muito os projetos, falo, transito muito bem em todos os grandes marketplaces, mas o Coratela que está na linha de frente, integrando clientes, e que vai também me ajudar a trazer conteúdo relevante para vocês. Esse aqui é o nosso menu, que a gente vai falar aqui nesse webinar, eu gostaria de deixar, eu vou tentar terminar uns 10 minutos antes das 4, que é quando a gente finaliza, e aí nesses 10 minutos a gente abre para as perguntas, e vamos tentar aí responder o maior número de perguntas possíveis, e o que não ficar respondido, depois eu vou ver com o pessoal da e-commerce Brasil, para a gente responder por e-mail, mas enfim, a ideia é não deixar ninguém aí com dúvidas, ou se a gente não conseguir responder na hora, com certeza a gente vai pesquisar e mandar a melhor resposta possível. Ok? Então vamos lá. A gente tem aqui, a primeira coisa é falar dos benefícios, então, claro, no frigir dos ovos é todo mundo está querendo vender mais, mas existem algumas outras coisas interessantes que é bom a gente saber, saber de onde você vai pisar quando entra no marketplace, e principalmente para saber se é a hora e etc. A pergunta-chave, que eu vou deixar para fazer aí quando chegar o slide, não vou me antecipar, no terceiro ponto aqui da apresentação a gente vai falar, vamos verificar alguns pontos importantes, e isso é unânime em todos os grandes marketplaces, que fazem com que a sua loja virtual seja interessante para o marketplace. Então, a ideia é, ao invés de você ficar ali batendo cabeça, a gente falar alguns pontos que você já antecipadamente, já melhora, para na hora que você for abortar o marketplace, você já está muito mais preparado, muito mais atraente, ou seja, a chance de você ser admitido vai ser muito maior. Então, espero cumprir aí esse objetivo. O checklist é um resumo do que a gente imagina, um resumo assim, bem curtinho, mas muito útil, e podem ter certeza, eu pesquisei com todos os grandes, a gente fala aqui de praticamente três grandes marketplaces, e todos foram unânimes em falar que o checklist estava ok. E aí a gente vai para os passos, para você entender como que, uma vez que você tomou a decisão, está tudo ok, qual que é a mecânica até você ter a sua oferta definitivamente publicada no marketplace. Legal. Então, se tem dúvida, anota, que aí no final a gente vai responder todas elas. Pode até fazer a pergunta agora, mas assim, eu não vou parar a apresentação para responder nesse momento, para não perder o fluxo aí do raciocínio, mas depois, com certeza, a gente vai examinar uma a uma. Então, vamos lá. Sem dúvida nenhuma, o benefício número um de um marketplace, e aqui eu não vou perder tanto tempo aí definindo o que é o marketplace, eu já vou aqui para as cabeças. Então, é a escala. Para quem não tem muita ideia de quantas visitas esses caras recebem, eu lancei mão de uma ferramentinha que talvez alguns de vocês conheçam, que é muito bacana e é free, até está no nosso post lá de 30 ferramentas gratuitas para turbinar o seu e-commerce, no nosso blog profissional de e-commerce, que é o SimilarWeb. Desculpem, eu acabei de ver uma gafezinha, é SimilarWeb.com. Por favor, tirem o BR. Eu acho que não vai redirecionar, então, SimilarWeb.com. Você consegue, nele, entre outras informações, ter uma estimativa de visitas de qualquer site. Então, eles, por meios aí que eles não abrem em público, mas eles conseguem, vamos dizer assim, monitorar a navegação aí de milhões de internautas. E monitorando a navegação desses internautas, eles conseguem estimar visitas, podem até fazer o teste aí com a loja de vocês. Tem uma margem de erro, mas o que eu posso dizer é, quanto mais volume de audiência tem o site, mais preciso eles são na estimativa deles. Quando o site tem muito pouca visita, eles não têm tanta gente para fazer o cálculo. Então, fazendo uma rápida pesquisa, na SimilarWeb.com, vamos deixar claro aqui, olha só o que a gente tem de cara de visitas. Então, 10 milhões e 200 visitas do Extra, somadas aí com o Walmart mais 20 milhões, a gente já tem 30 milhões e 200, mais 25 mil, ou seja, dá aí 36 milhões e 200 visitas. Imagina, com 36 milhões, imagina-se aí que você pode vender a força que isso vai dar para um e-commerce, mesmo que ele tenha um produto aí não tão, vamos dizer assim, conhecido, sem dúvida nenhuma, você abre muito o seu leque. Então, número 1, sem dúvida nenhuma, a escala desses gigantes é imprescindível aí para fazer com que você tenha muito mais procura. Uma outra coisa que eu acho interessante, é bom vocês ficarem atentos, a gente falou de três marketplaces que tem, sem dúvida nenhuma, um público mais generalista. Mas, começa a surgir no Brasil, e assim, vocês vão, uma coisa que eu sempre falo, o marketplace, ele está, não sei se está nem usando fralda, ele acabou de nascer, ele ainda está saindo do braço da mãe. Mas, a gente já começa a ver algumas tendências que é bem interessante ficar atento, como, por exemplo, o marketplace vertical, ou seja, o marketplace de vestuário, no caso aqui, por exemplo, o look, chega a ser quase que um marketplace de nicho, porque ele não só é de roupa, como ele é de produtos de moda. Então, todo mundo que tem uma loja, todo lojista, que já tem uma loja virtual de moda, sem dúvida nenhuma, é claro, esse cara vai dar muito menos visitas que aqueles caras de geral, como o Walmart, extra e tal, vai dar um volume muito menor, mas, muito mais qualificado. Ok? Outro ponto muito importante que eu acho interessante a gente tomar nota, se você tem uma loja virtual e que tem produtos que, vamos dizer assim, que são um pouco mais, como a gente chama, nichado, eu peguei até um exemplo bem legal aqui, olha, esse cara, a Mix Shop, por exemplo, eu não conhecia, e esse era um produto que um colaborador aqui do Buscapé falou que comprou em Miami, que eu falei assim, putz, isso ia ser a salvação lá em casa, porque minha esposa sempre trabalha no limite do peso da mala, isso quando não excede, então, olha que coisa bacana, você já, pumba, engancha ali a bagagem, já vê se estourou, se não estourou, e aí procurando, achei no Marketplace, e o que eu quero falar com essa história toda? Eu conheci, no Walmart, se não me engano, acho que era um Walmart, uma tal marca Western, da Mix Shop, então, vejam que interessante, eu estou, se está num cara grande desse, na cabeça do consumidor, já tem uma chancela, uma credibilidade, então, vamos dizer assim, se você vende, na Mix Shop, se eu verificar na Mix Shop, de novo, essa marca Western, ou em alguma outra loja, eu já vou saber que, é, é uma marca, ela já se torna familiar para mim, do mesmo modo, me deu uma curiosidade louca, de conhecer o tal do Mix Shop, e que é uma loja muito bacana, né, com vários produtos interessantes, e que, é, eu acabei conhecendo, pelo fato de ter, verificado no, 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 no marketplace, então, é, duas coisas, ele é excelente para, dar credibilidade, a marcas que você trabalha, e que estão fora aí, do, do, do grande público, e, tornar, a sua marca também, conhecida para o grande público, assim, e, e o marketplace, ele sabe, que colocando um link, de uma outra loja, fatalmente, pessoas vão acessar, essa loja, e vão conhecer, e vão verificar, se ela, é, é, é uma loja, interessante, né, então, eu poderia até, falar assim, ah, já compro direto na Mix Shop, pode ser, mas, acho que eu, como consumidor, como eu não conheço, a Mix Shop, eu prefiro, até comprar do Walmart, porque se tiver algum problema, eu vou, no pescoço do Walmart, ou do Extra, e tal, que eu sei, que tem muita estrutura, ok, então, esse é um ponto, muito legal, se você tem produtos, fora aí, do grande público, isso é, muito interessante, ah, outro ponto, super bacana, aí, para, para vocês, repararem, é, a história, do marketing, e da fraude, por conta do marketplace, eu acho que, é exatamente isso, esses dois pontos, que fazem, tão interessante, o lojista entrar, além da escala, é lógico, mas, olha só, você pode falar, assim, ah, mas o meu produto, praticamente, não tem fraude, é o caso, de um, de um, de um pacote, de ração, para cachorro, se você for, se você for, conversar, com, lojistas, aí, do ramo pet, eles vão falar, que, muitos deles, nem assinam, nem, contratam, ferramentas, anti-fraude, é, que, porque, o, o índice de fraude, é muito pequeno, é, você não vai ver, ninguém, no mercado negro, tentando vender, uma ração, pedigree, em compensação, um celular, um tênis, é, todos os produtos, que você tem, rápido escoamento, aí, no, no mercado, vamos dizer assim, negro, né, sem dúvida nenhuma, a sua fraude, aumenta, é, consideravelmente, e, então, se por um caso, você, tem baixa fraude, no, no pacote de ração, por outro lado, é muito, caro, para você, divulgar, esse, pedigree, esse, pacote, aí, de ração, para você, poder fechar a conta, no caso, do celular, é, é um produto, que gera, muito interesse, ou seja, você não precisa, de um esforço, de divulgação, tão grande, em compensação, se você, não fizer, uma análise, criteriosa, de quem compra, você, vai levar, um prejuízo, e a gente, sabe, de muitos casos, que a loja, até fechou, depois, de levar, um tombo, aí, mais ou menos, forte, olha só, que interessante, a gente, pegou aqui, três grandes, e quando eu falo, Senova, está aí, Extra, Casas Bahia, Ponto Frio, ou seja, um trio, aí, da pesada, B2W, e Walmart, quando você, vende, no, nesses, Marketplace, você consegue, na Senova, receber, três, quebras, aí, de pagamento, na B2W, duas quebras, né, do dia 15, e no dia 30, no Walmart, por enquanto, dia 10, mas, a gente sabe, que eles, já estão trabalhando, ela é uma questão, até mais, burocrática, lá deles, mas, muito provavelmente, em setembro, eles já vão, fazer duas quebras, ou seja, é, melhor do que, facilitador de pagamento, né, ou seja, que, que paga, melhor não, mas, equiparado, né, que, facilitadores de pagamento, que fazem, depois de 14 dias, é, você tem aí, é, um adiantamento, de até três vezes, no mês, no caso da Senova, então, se você tem, um volume grande, de venda, isso daí, vai te dar, um respiro, sensacional, aí, chegamos, na tal, pergunta, chave, né, qual que é a pergunta, chave, normalmente, quando se fala, em marketplace, e fala, agora sim, teve uma, legal, desculpa, pessoal, alguma queda, aqui, de conexão, é, mas, já voltamos, é, então, vamos lá, a pergunta, chave, quando você, pergunta, para um, para um, lojista, né, se ele entrou, no marketplace, provavelmente, se ele já deu, uma estudada, ele vai, ah, não, mas, 15% de margem, eu não posso, eu não, isso é, isso é, uma coisa, muito pesada, para mim, minhas margens, são pequenas, então, o, 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 o importante, tem essa tabelinha aqui, feita pela, pessoal da, 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 BR Partners, e, eu acho que é, fundamental, para quem, está pensando em, entrar, porque as comissões, elas, giram entre, de 12 a 15%, é, a princípio, pode ser um número, grande, para o lojista, mas, você vai ter que fazer, a seguinte conta, a gente tem aqui, a seguinte comparação, a loja virtual, é, ah, que o Fabiano, está até falando em 20%, dependendo do segmento, é isso mesmo, Fabiano, é, pode ser 20%, o que acontece, também, é que, você vai receber uma proposta, né, e, olha só, Daniel, 30% canui, pelo amor, então, aí, você vai fazer conta, você vai negociar, né, e, e, vai, tudo vai depender, também, do, do, do grau de atratividade, né, muitas vezes, o cara fala 30%, é porque, realmente, ele está, muito provavelmente, isso é um, é um não disfarçado, né, por outro lado, ele pode baixar, para 12, né, se o seu, vamos dizer assim, o seu produto, for, de alto interesse, mas, vamos lá, a conta, que, que é sugerida, para que os lojistas, façam, é, vamos lá, você tem, a venda, né, o valor 100%, quanto que você investiu, em marketing, para ter, aquela venda, a gente sabe, que, o, 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 o SEO, né, ou seja, a busca orgânica, uma loja bem, é, indexada, no Google, faz com que essa conta, fique, é, mais suave, para o, para o lojista, mas, no final das contas, no frigir dos ovos, quanto que você está gastando aí, é, seja, no Buscapé, no AdWords, no Face, né, no Face Ads, quanto que dá, se, se for 15%, né, vamos colocar aí 15%, aí, você tem, 10% de, impostos, né, isso, quando, não é mais, estamos considerando aqui, custo da mercadoria vendida, 50%, se você usa um adquirente, né, ou um, um gateway, ou seja, um facilitador, ou você pode ter contrato direto com a operadora, já é para, empresas aí, de médio, grande porte, é, 5%, se você adianta o seu fluxo financeiro, aí você pode, chutar por baixo, dependendo do número de parcelas que você faz, aí, 4%, quanto que você gasta de plataforma, 2%, frete 5%, dependendo do produto, esse valor pode, sem dúvida nenhuma, aumentar, antifraude, né, quanto que você tem efetivamente de fraude apurada, que o saudável é em torno de 1%, claro, até 1%, custo operacional, que aqui está, de, o fulfillment, né, de 5%, margem de contribuição, 1%, né, então, sobrou, no final das contas, aqui, com tudo isso, 1%, no seu bolso, olha só que, que tristeza, é, do outro lado, do marketplace, então, você tem, marketing, assumido aí, pelo marketplace, é, você tem, o custo de gateway, né, e adquirente, e esses caras tem, negociações, assim, açucaradas, porque ele tem, um volume, é, imenso, então, as operadoras já fazem, um, 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 custo muito menor, para ele, é, adiantamento financeiro, a gente viu, no caso, lá, da, da Senova, que a gente, que eles podem fazer, até 3, quebras, no mês, é, plataforma, você vai continuar tendo isso, frete também, antifraude, você não vai ter, que se preocupar com isso, fraude apurada, também não, fulfillment, sim, mesma coisa, é, isso dá uma margem, de, contribuição, de 28%, e se você tiver, que pagar, 18% de comissão, você ainda fica, com, 10%, então, eu não estou, aqui, querendo afirmar, que todo mundo, tem 15% de gasto, de marketing, enfim, pode existir, ah, você pode fazer, mas eu não tenho fraude, então, não tem 5%, ok, o que, o que, eu quero propor, para vocês, é que vocês, façam a conta, uma vez, eu estava conversando, com o Coratela, e, e aí, eu, o Coratela, estava falando, olha, as vezes, o cara, pode até, alegar, que ele, não tem, 15% de marketing, mas aí, eu pergunto, em quanto, que você está vendendo, ah, eu não gasto, 15% em marketing, mas eu gasto, mas eu vendo, 5 aparelhos por mês, aparelhos telefônicos, tá, e se você, usar o marketing, de um marketplace, quanto que você, passa a vender, então, assim, e se você, fizesse, com 15%, com 15%, do seu orçamento, você conseguiria, aumentar esse número, a um valor, comparado, a esse produto, estar no marketplace, então, eu acho que é essa, a conta, que tem que, para, para você verificar, se vale a pena, ou não, ok, eu estou vendo aqui, o Fabiano Reis, ajudando aqui, nas respostas, obrigado Fabiano, eu, eu não vou me atentar, elas agora, como eu disse, eu vou falar, mais no finalzinho, mas sem dúvida nenhuma, esse é um dos slides, mais polêmicos, aqui da apresentação, é, aí, vamos agora, para essa parte, que eu acho fundamental, e que eu acho, e que é um dos objetivos, aqui, desse, desse webinar, eu estou vendo aqui, que tem gente, aí, já bem, vamos assim, versada, no marketplace, talvez, ele não acrescente, muito, para essas pessoas, mas, o que eu queria, é, que você entendesse, assim, para o marketplace, falando aí, de Walmart, Extra, Senova, Senova, Extra, Senova, enfim, B2W, é, você, você pode ser interessante, em dois momentos, você precisa ser interessante, em dois momentos, antes de entrar, se você não for interessante, antes de você entrar, você vai demorar, você vai se inscrever lá, e vai receber, ou não vai receber contato, né, ou, provavelmente, alguém vai ligar, e vai falar assim, poxa, no momento, não é, esse produto, não é interessante, para o marketplace, do marketplace, e, também, não adianta, existem muitos casos, isso é relatado, por todos, os grandes marketplaces, que, o cara entra, e depois, não, não, foca, em, em fazer, a coisa acontecer, dentro do marketplace, e aí, fatalmente, vai durar alguns meses, e vai ser, ejetado, do marketplace, vamos ver, agora, então, o que que é, o que são, esses fatores, antes de entrar, e o depois de entrar, o primeiro, o número um, é, complementariedade, de portfólio, é, claro, é, o, o, o marketplace, ele, sem dúvida nenhuma, ele, ele, só fez sentido, para eles, é, claro, uma coisa, é, o fato da Amazon, já ter descoberto, isso lá atrás, em 2008, mas, ela provou, que, você, o marketplace, o grande, lojista, né, vamos chamar, esses grandes, varejistas, eles, diminuírem o custo, do estoque, e o risco, faz com que, a conta, pague, de, faça valer a pena, eles, terem, o que eles chamam, de a cauda longa, no, no, varejo deles, não só a cauda longa, que são aqueles, pequenos lojistas, com produtos, mais, nichados, produtos, né, mais focados, em, em, produtos, fora, aí, do, do, grande público, é, mas, também, lojistas, que tem produtos, que, é, possam, ajudá-los, inclusive, na, no que eles chamam, de, a curva A, vamos, vamos entender melhor, o que é isso, eu, puse aqui, dois exemplos, de loja, é, som está ok, pessoal, estou vendo algumas reclamações, tá, é, então, no caso, o meu amigo Pet, que é um aí, que está em, praticamente, todos os Marketplace, ele, complementa, esses grandes, com, é, com, produtos, do, do segmento Pet, que não é um produto, muito fácil, para o grande, farejista, é, é um produto, mais verticalizado, então, de cara, o, o Marketplace, que coloca, lojistas, do mercado Pet, ele, já, aumenta a gama, de produtos, ainda que, de baixo valor, agregado, é, e que não são, tão, o público, né, por exemplo, é, de um Walmart, né, não, vamos dizer assim, que ele vai explodir, de vender, mas, ele vai ter vendas, significativas, e, 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 vai justificar, sem dúvida nenhuma, a comissão lá, que ele vai pagar, por outro lado, a gente tem um Girafa, por exemplo, que, trafega muito bem, no, 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 no portfólio, de smartphones, é, um cara que é um craque, vende muito, é, esse cara, pode ajudar o Walmart, a ter, mais variedades, de um produto, curva A, que são os smartphones, e, e, sem dúvida nenhuma, em alguns produtos, ele vai ter, e a gente vai ver, que isso também, é um dos fatores, que, que fazem com que, o, a loja seja atrativa, para o marketplace, em alguns produtos, ele vai, ajudar o Walmart, o Extra, ou, B2W, a, a, a não ter quebra de estoque, é, então, a partir do momento, que ela esgotou um celular, aí, top de linha, esse cara pode, entrar em ação, e ela pode ganhar comissão, nas vendas, feitas por ele, então, complementa, portfólio, é o caso, aqui, de um segmento, que o, o marketplace, em tese, não trabalharia, e, e também, produtos, curva A, mas, você pega, aí, lojistas, que são, muito focados, nesse segmento, a gente, trouxe um caso, aqui, muito interessante, que, de uma das lojas, que o, que o Coratela, é, integrou, com o marketplace, que é o caso, desse telefone, com o identificador de chamada, né, quando ele integrou, os vários produtos, lá, da, da loja, que tinha, enfim, uma gama, enorme, de produtos eletrônicos, e tal, é, esse era um produto, que estava, completamente, vamos dizer, estagnado de venda, e, e o interessante, que, ao colocar no marketplace, um dos marketplaces, lá, que ele estava, plugado, vendeu, 100 unidades, assim, em questão, de menos de um mês, então, às vezes, o, até o marketplace, pode falar, ah, eu preciso disso, só que, quando você sobe, é, outros produtos, você acaba, tendo gratas surpresas, aí, de produtos, que, olha só, o Lucas, está colaborando, aqui, ó, posso falar, aqui, Lucas, bom, você já, já está em público, é o óculos 3D, ele, pegou e, e bombou de venda, então, isso é muito legal, né, muitas vezes, o varejista, ele, 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 consegue, é, fazer uma limpeza, no estoque dele, de produtos, que ele já estava, assim, que estavam, como a gente diz, desenganados, né, então, isso é muito interessante, você acaba descobrindo, é, produtos, que você, não esperava, que, que, que vendesse, e, que acabam tendo, um ótimo desempenho, aqui, é só para reforçar, aquele ponto, que eu já até falei, é, quando, a margem líquida, do produto, pelo marketplace, é maior, que a venda própria, então, a sua loja, passa a ser, muito interessante, para o marketplace, se, por acaso, tem algum produto, principalmente, até se for, considerado, curva A, que, eles não tem, boa performance, vendendo, sozinho, como isso, vou explicar, se você pegar, os grandes, todos eles, tem, ótimas linhas, laptop, por exemplo, por outro lado, se você aprofunda, um pouquinho mais, e vai em acessórios, e hardware, você tem, lojistas, muito mais, com mais, gama de produtos, e que, por comprarem, mais do que, até mesmo, um extra, ou um walmart, existem casos, de lojistas, tão focados, e lojistas, de médio, para grande porte, que eles, tem essa negociação, até mais em conta, mais margem, do que, um walmart, então, faz todo sentido, para o, enfim, para os marketplaces, falar assim, cara, vamos parar, nossa venda, interna, e, focar, nesses produtos, na venda, do marketplace, cama, mesa e banho, por exemplo, são, é outra coisa, que, você tem, lojistas, que tem uma gama, de produtos, muito interessante, boa margem, nesses produtos, muito mais estoque, do que esses grandes, e, e que faz, o som, o som, está com problema? Está ok? Ah, legal, beleza, estou aqui, de olho no chat, beleza, obrigado, gente, cama, mesa e banho, por exemplo, é outro produto, que faz muito sucesso, para esses marketplaces, porque eles não conseguem, se aprofundar, eles não tem um estoque, bom, desses produtos, mesma coisa, móveis, se você pegar lojas, focadas, em, 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 eles, muito lojista, vai ter, por exemplo, mais margem, do que até mesmo, esses grandes, então, se eles descobrirem, que tem, é, uma vantagem direta, de vender o seu produto, e parar, a linha deles lá, é, isso vai acontecer, e uma coisa, que eu queria, é, já até, reportar, para vocês, é que, o que está acontecendo, é que, muito marketplace, está chegando, para fornecedores antigos, é, por exemplo, eu conheci um, de, de, de bicicleta, que é fabricante, mas era distribuidor, também, e que, um desses grandes, varejistas, falou assim, olha, é, amigo, abre uma loja virtual, e, espeta aqui, no nosso marketplace, porque a gente, não mais, não vai comprar mais, direto, de você, é, esse produto, ele, não performa bem aqui, né, então, eu prefiro, que você venda, e eu receba a comissão, então, preparem-se, porque vai ter, muito lojista, aí, que vai, ter que entrar, no e-commerce, meio, pelo fato, aí, de, de, ter, ter sido, aí, expulso, né, entre aspas, do, do, de, como fornecedor, do grande varejista, Ricardo, eu estou, estou anotando, suas, guarda sua pergunta, aí, que mais para o final, a gente vai, é, responder, só para a gente não perder, aqui, a linha do, do raciocínio, muito bom, itens de ruptura, isso aqui, é, é fundamental, a gente falou de produtos de nicho, a gente falou de, de produtos curva A, e aí, tem produtos, cujo estoque do marketplace, está baixo, ou esgotado, tem um fato, muito interessante, que alguns marketplaces, já estão conseguindo, trabalhar, outros, ainda estão se organizando, mas, já mostra uma tendência, muito legal, olha só, no caso, de uma senova, por exemplo, o lojista, ele recebe, é, mensalmente, cura a tela, uma, esse, um e-mail, de, uma planilha, super completa, mensalmente, é, aqui, eu peguei, só uma linhazinha, só para exemplificar, onde ele coloca, três colunas, então, eu peguei aqui, um exemplo, da categoria, ferramentas, que nem é, das principais, dos caras, mas, olha, eles fazem uma lista, com SKU, código, de todos os itens, que estão, com estoque baixo, no marketplace, do lojista, então, se você tem, alguns desses produtos, que você tem, um bom estoque, ou se você pode, negociar, com o seu fornecedor, para ter, um maior estoque, isso acontece muito, às vezes, o marketplace, liga para o, para o lojista, e fala, cara, você consegue negociar, esse produto aqui, que a gente vai fazer, uma campanha, e a gente quer, bombar de vender, e aí, o cara vai lá, negocia, abastece, lá, de 500 produtos, X, e, e, quando tem a ação, do marketplace, ele, ele, consegue, ter uma venda, enorme, outra, outra, segunda coluna, que ele dá, que é muito interessante, ele já te diz, na categoria, ferramentas, por exemplo, a palavra, mais buscada, é furadeira, e, nos produtos, mais vendidos, em primeiro lugar, está, a tal, da parafusadeira, furadeira, parafusadeira, e furadeira, 12 volts, modelo, XPTO, então, isso é muito legal, você tem, já de cara, inclusive, já é uma informação, privilegiada, que ele está, te mandando, se você é uma loja, especializada, em ferramentas, você já sabe, o que, quais são os campeões, de venda, de um grande, marketplace, ok, quarto ponto, tem uma ressalva, tem uma ressalva a ser feita, mas, sem dúvida nenhuma, se você pega um produto, que está muito, disputado, como por exemplo, um smartphone, no caso, eu peguei, o 5S, do, o Galaxy, da Samsung, você olha, uma cacetada, de lojas, vendendo esse produto, coincidentemente, o preço, mais em conta, é, o do, o do extra, né, então, é claro, tem, tem esse ponto, assim, e, já foi dito, por diretores, em, em fóruns, né, isso não é segredo, para ninguém, que quando, se todo, todo grande varejista, tem um produto, que é curva A, né, por exemplo, esse smartphone, e, 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 dois, três varejistas, com preço inferior, a, a Senova, é, o cara falou, que ele puxa a orelha, dos, dos compradores dele, e, por que que está acontecendo isso? Então, os caras vão atrás de preço também, né, não se enganem, mas, pode acontecer, de, de um lojista, ter um prazo de entrega menor, enfim, é, só para responder uma pergunta aqui, pessoal, vocês vão ter, é, acesso ao vídeo inteiro, não só ao, ao áudio, ao vídeo inteiro, aí, que a gente está gravando aqui, então, parâmetro de comparação, é muito bom, para o marketplace, ele tem um produto, que é curva A, o cara está olhando lá, poxa, o extra está mais barato, que toda essa penca aqui, de loja, beleza, vou, vou comprar, é, então, isso acontece, para alguns produtos, e, como eu disse, não quer dizer, que você vai, a chance, de você estar melhor, do que o, o próprio varejista, é, 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 não é tão grande, é, diferente de um comparador de preços, onde, realmente, quem tem o menor preço, já aparece, em destaque, em destaque, vamos lá, esse, esse é um ponto fundamental, é, eu falo muito, com os meus alunos, lá no curso, de, do e-commerce professional, é, se você, já é um lojista, já tem experiência, mas, não dá bola, para a sua credibilidade, ou seja, não tem o selo EBIT, é, que nem esse caso aqui, que eu, eu fiz uma busca, de uma loja, é, e, e você tem, é, enfim, um monte de, 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 de reclamações, no próprio, na própria busca orgânica, né, aí você entra no reclame aqui, você tem a turma, chamando o cara de, de estelionatárias, que eu não estou nem dizendo aqui, que, é, o cara pode de repente, ser vítima aí, de uma, de uma, de algumas acusações, injustas, mas o que eu estou falando aqui, é isso, de cara, já deixa, o marketplace, é, com uma restrição tremenda, então, se elimina, isso eu sei, é, de cara, todo, toda loja que tem restrição, em reclame aqui, já, cai para segundo plano, né, na, na triagem deles, é, e, o selo EBIT, sem dúvida nenhuma, é uma referência, que todos usam, para saber, se a loja, é, é, tem uma boa credibilidade, tem uma boa credibilidade, sexto, sem dúvida nenhuma, eles vão, é, analisar, se a sua operação, já está madura, se ela já tem, um ano de, de, que está rodando, qual que é o volume de pedido, né, qual que é o seu tempo de atuação, sem dúvida nenhuma, isso acaba contando bastante, porque, é, como todos, acho que a maioria, dos que estão aqui, sabem, você tem sempre, a história da, responsabilidade, compartilhada, o que que é isso, se você não entregar, o, consumidor, vai em cima do pescoço, do marketplace, que vai em cima, do seu pescoço, né, então, quanto mais eles assegurarem, que a sua operação, já está madura, melhor, funciona a operação deles, então, é, eu vejo muito lojista, aí, acabou de abrir, já está pensando, marketplace, acerta a sua operação, é, você tem que, é, sem dúvida nenhuma, fazer uma grande lição de casa, e, e o marketplace, ele acaba sendo um segundo, ou terceiro passo, para a história da sua loja, então, sinto aí, dar um, banho de água fria, em muito, em muitos aí, que estão ouvindo esse chat, mas, você precisa estar, com a sua operação, bem redonda, se não tiver, e, e o marketplace, for negligente, inclusive, na seleção, vai ser pior para você, porque você vai se queimar, depois de entrar, pessoal, aí, tem, deixa eu só até, dar um toque, coratela, já, vai, vendo as, as perguntas aí, que você, me ajuda, no final aqui, da, da nossa apresentação, depois de entrar, você tem dois pontos, que eles ficam, é, analisando, constantemente, uma, é, quem está em marketplace, e que está aqui, participando, sabe, é o SLA, aberto, então, se tem, por exemplo, o consumidor quer, reclamou da entrega, é, do prazo, ou seja, ou, chegou, o produto avariado, reclamou da qualidade do produto, instantaneamente, se abre um atendimento, e você tem, um, um período, aí, de, 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 de tempo, um SLA, que a gente fala, que é o Service Level Agreement, ou seja, um tempo combinado, por contrato, para responder, e para resolver esse problema, vamos dizer, que você começou a ter muito, SLA, aberto, né, muitos chamados, aberto, você vai, vai caindo o seu score, né, a um ponto de, eles falam assim, olha, você atingiu, um percentual de atendimento, aberto, é, que, que, enfim, deixa de ser interessante, para tê-lo como, lojista nosso, no nosso, Marketplace, então, você pode receber esse e-mail, se você não conseguir, é, sustentar, o seu atendimento, e o segundo, que eu já ouvi também, praticamente, todos os grandes, é, reclamarem, é, muitas vezes, o cara está lá, mas ele não, é, não se preocupa, em, deixar, os produtos dele, atrativo, no Marketplace, porque é diferente, de você estar fazendo, é, link patrocinado, ou qualquer outro tipo, de, 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 publicidade, lá, você está competindo, com, o preço do, de produtos, do Marketplace, que já são, excelente, e, também, é, competindo, com outros, lojistas, que também, são bons, todos, é, então, você tem que estar, sempre de olho, para, poxa, eu estou colocando, um celular, tá, mas, ele é o mais caro, de todos, é, ele não tem, ou, ele é, ele é o mais antigo, é, é uma versão, que, que já nem está vendendo, tanto, se você não tiver, é, atento, ao que você está colocando, no Marketplace, não vai fazer milagre, é, você tem que pensar, que você tem que analisar, o público do Marketplace, do contrário, é, vai ser só, mais um canal, vai ser, só mais uma preocupação, para você, e, não vai te dar o retorno necessário, e, é claro, você tem que ter, rapidez, em retornar, para, para a equipe de Marketplace, do Marketplace, então, os caras estão lá, estão, estão para fazer, uma ação de Black Friday, uma ação, agora, para dia dos pais, se você ficar preocupado, só ali, com o seu, com o seu, com o seu canal principal, e não, é, tiver, pelo menos, alguém, focado, para ajudar, é, o Marketplace, a, 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 quem, a, 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 ela possui produtos com margem competitiva, seja os produtos principais, que a gente chama na curva ABC, ou seja, os produtos A e B, ou então você tem produtos que complementam o marketplace, a gente mostrou aqui o exemplo do telefone com identificador de chamada, esse sem dúvida nenhuma acabou sendo descoberto, mas é um produto que complementou o portfólio deles e encontrou um público que estava ávido por consumir aquele tipo de produto. Tua loja, como é que está a credibilidade dela? Possui selo de credibilidade, possui um selo EBIT, o mesmo Trust Vox, como é que está a reputação? Quando eu coloco o nome dela no Google, o que vem? Tem lógica que você faz isso, e antes de vir ela, vem a reclamação do cara no reclame aqui, porque o reclame aqui indexa muito bem, e aí de cara, com certeza, já deve espantar muito consumidor e espanta também o marketplace. Operação suporta picos de demanda? Então, vamos pegar de novo o exemplo do telefone. Quando teve 100 vendas, praticamente em pouquíssimos dias de um produto, a turma lá teve que se sacudir e rapidamente cuidar da entrega disso. Dormiu no ponto na entrega, o que acontece? Abre-se SLA, você perde reputação dentro do marketplace e pode ser eliminado. Então, você vai ter que estar, assim, consciente de que a sua operação vai conseguir suportar picos de produtos até que você nem imaginava que iria vender. Aí, vamos dizer assim, você preencheu esses três primeiros requisitos, aí você vai começar a ver como operacionalizar isso. A primeira, mais fácil, é, sua plataforma permite integração com os marketplaces? Existem aí já, pelo menos as top plataformas já estão preocupadas com isso, já estão algumas até bastante avançadas, integrações aí simplificadas com o marketplace, ou seja, praticamente você vira algumas chavinhas internas e você já consegue cadastrar os seus produtos. Outras vezes você precisa usar terceiros, como, por exemplo, era o caso da Skyhub, que integrava com outros marketplaces, então você contratava esses caras e eles te plugavam nos marketplaces. Ou ainda você tem uma opção e que todos os entendidos aí de marketplace falam que é bem perigosa quando você passa de um certo limite de unidades aí de produtos, ou seja, de SKUs, que é a integração manual. integração manual não, digo, o cadastro manual dos produtos. Você pode fazer o cadastro manual, ou seja, pelo painel lá do marketplace, ou você pode importar planilhas. O que você tem que ter em mente é, qualquer, eu diria, o pessoal até costuma dizer que mais do que 500 SKUs, a probabilidade de dar besteira no seu estoque vai ser muito grande, você vai ter que ter um pessoal operacional ali muito atento para ver se não vai ter furo de estoque. Eu diria assim, eu diminuiria esse número para 100 SKUs, se você já tem mais do que 100 SKUs, aí com certeza você já tem que se preocupar em integrar o seu estoque de uma forma mais, que te dê mais tranquilidade. É claro, uma coisa que o Coratela sempre lembra, vai depender também do produto que você está vendendo. Muitas vezes o cara cadastra lá mil produtos, só que não tem tanta aderência com o público do marketplace, então ele consegue gerenciar as vendas. Mas se ele cadastrar mil produtos curva A, seja celular, laptop, e o cara for competitivo nesses preços, sem dúvida nenhuma ele vai ter uma vida, vamos dizer, ele vai transitar entre o paraíso e o inferno. Vai ficar feliz de vender muito e vai ficar louco para poder entregar isso aí. Funcionário dedicado ao canal marketplace, planilha, anota essa, planilha, vou só explicar, você consegue preencher um Excel e você consegue importar para o marketplace, Anderson. Então, não deixa de ser manual, mas assim, não precisa você cadastrar produto um a um ali como se fosse num sistema de loja virtual. Exatamente, mas lembrando lá do problema de estoque que a gente falou. Então, item 5, funcionário dedicado ao marketplace, a partir do momento que você começou a vender bem, sem dúvida nenhuma, Fabiano, pode falar nome sim. Eu acho que quanto mais informação a gente passar por aqui, melhor. Funcionário dedicado para o canal marketplace, a partir do momento que você começa a vender, você vai ter muita demanda e assim, vale a pena botar uma pessoa de olho, tanto para, você pode ter nessa mesma pessoa um cara que vai cuidar do marketing, ou seja, falar com a turma do marketplace, e também vai cuidar do suporte para que você não caia na turma dos lojistas, que tem muitos SLA abertos. Aí, esse sexto, muita gente que entra no marketplace acaba descobrindo da pior forma, eu conheço alguns, você vai lá, coloca todos os seus produtos, e aí, de repente, o seu telefone toca e um fornecedor fala, meu amigo, quem disse que era para vender a minha ração no Walmart ou no Extra? Minha ração é Premium. Já aconteceu com, por exemplo, um cara grande aí do segmento pet, e aí ele descobriu que a marca dele só poderia ser vendido em lojas focadas, e não para o grande público. Então, antes de você fazer a integração total, é importantíssimo você checar com seus fornecedores, se todos os seus produtos podem realmente participar do marketplace. Muitas vezes você pode ter uma surpresa aí não agradável. Questão contratual fiscal. Eu coloquei aqui, claro que a gente quando fala de e-commerce Brasil, o público é muito focado em lojas virtuais, em lojistas. Mas é sempre bom reforçar, porque, assim, todos os marketplaces recebem uma quantidade gigante de empresas querendo se cadastrar no marketplace. E a quantidade de indústrias, acreditem, que querem vender direto é grande, assim como atacadistas e prestadores de serviço. Se você não tem um contrato de venda para a pessoa física, não vai conseguir vender no marketplace. Não existe a possibilidade de uma indústria que não tem no contrato dela venda para a pessoa física, e pode acontecer de indústrias terem isso, é lógico. A própria Apple é um exemplo disso. Dell. Ou, por exemplo, você é um atacadista, um cara B2B, e acha que pelo marketplace você vai virar B2C. Não, você tem que ter esse contrato já feito. E, por último, entregar no Brasil inteiro. Às vezes, o que eu ouço aí da turma que está aí na linha de frente de marketplace? Dos grandes varejistas. Eles falam assim, cara, às vezes a gente descobre lojas fantásticas, produtos sensacionais, só que só vendem, por exemplo, para o sul do Brasil. Isso faz com que ela não possa entrar no marketplace. Ou seja, acaba desperdiçando aí essa possibilidade. E muitas vezes não é culpa da loja. A loja vende um produto mais premium, ela desenvolveu um fornecedor, uma transportadora que consegue entregar o produto dela por um bom preço, e sem avariar o produto. E quando ela começa a cotar com outras transportadoras para fazer fora do estado que ela atua, a conta não fecha ou o produto não agrada. Pessoal, eu acabei passando um pouquinho mais do previsto, mas, finalmente, aqui vamos abrir para as perguntas. Vai ficar muito difícil de eu voltar aqui a linha do chat. Então, eu pediria para vocês começarem aí a fazerem as perguntas. Aí eu vou pedir aqui para o Coratela já me ajudar. Não reparem, nosso amigo Coratela vem ali da terra, é um argentino, vem de Buenos Aires. Então, sotacão forte. Coratela, fala devagar para o pessoal te entender. E aí, a gente vai respondendo. Vamos ver aqui, eu sei que tem uma do Rodrigo lá em cima. Necessariamente, eu tenho que ter uma loja virtual. Opa, peraí, que negócio fica andando aqui. Para atuar no Marketplace, olha só. Essa aqui, vou até responder. Você precisa ter, no mínimo, um contrato de... Venda para a pessoa física. O que acontece é, o fato de você não ter uma loja, vai também fazer com que você fique em desvantagem com quem tem. Mas, os grandes Marketplaces começam agora a olhar a turma que não tem necessariamente uma loja virtual. Mas, assim, entenda uma coisa, Rodrigo. Isso é bom falar agora, porque vai servir para muita coisa do que eu falei aqui. Entendo que o momento do Marketplace é de puro caos. Sim, essa é uma notícia. Todos eles estão tentando se adaptar. Imagine, assim, que está chegando uma enxurrada de cadastros para os caras se cadastrarem. Eles não estão dando conta. Então, eles vão olhar para quem tem as melhores, vão ser assim... Eles vão olhar para os melhores candidatos. Se você nem loja virtual tem, ou seja, ele nem sabe qual que é a experiência tua com e-commerce, você vai para o final da fila. E eu posso te falar, às vezes tem lojista bom que está comendo grama lá, porque eles não conseguem... Vamos dizer assim, a fila está muito demorada. Então, infelizmente, a gente ainda está no começo da onda. Eu falei no começo lá que o Marketplace não está nem usando fralda. Ele acabou de ser gerado. Mas vamos lá. Desculpa, posso... Pode, pode, pode. Deixa eu... Só um detalhe, que eu sempre falo para o pessoal do Marketplace. Em realidade, todos nós estamos aprendendo. Ou seja, tanto os Marketplace como os lojistas, consultores e demais. Então, é algo totalmente novo, temos que ter paciência. Agora, eu já vou... Eu leio a pergunta e você responde. Você acha interessante para todos os segmentos do Marketplace? Na realidade, sim, porque, como no caso do telefone, a gente nunca sabe que produto vamos conseguir vender no Marketplace. Aqui tem uma pergunta, por exemplo, do Xene, a respeito das flores e cestas, né? É boa pergunta essa. Eu gostaria se você pudesse me passar um e-mail depois, porque eu vou consultar. Não tenho a resposta nesse momento para te dar. Olha só. O que eu posso dizer é que a própria americana, se eu não me engano, fez lá atrás uma parceria com... Tipo, ela fez com o Netshoes, com a Juliana Flores. Então, assim, não existia Marketplace ainda naquela época, acho que foi uns 5 anos. Mas, com certeza, é um produto que não estava no core da Americanas e que ela precisava de um parceiro que... Fizesse aquilo de forma especializada. Preciso até consultar, mas, assim, me parece que durou um tempinho ali. A parceria... Vamos ver... Lucas... Gente, as perguntas vão freneticamente aqui. Daniel, case privalha. Qual o motivo da privalha agora estar pegando os produtos em consignação em vez do fornecedor despachar? Olha só. Daniel, a privalha é um modelo um pouco diferente. A privalha é um clube de compra. Então, o clube de compra, eu costumo dizer nos cursos que é o... É o e-commerce... Vamos dizer, se fosse uma polícia, ela seria o BOP. É o e-commerce mais nervoso, mais difícil de trabalhar. Pelo seguinte motivo. Os caras sobem várias campanhas durante a semana. Eles têm estoques de terceiro para gerenciar. Eles acabam se comprometendo com o que eles chamam de block order. Ou seja, quando ele vai lá, por exemplo, na fórum, assina um contrato com a fórum de que ela vai bloquear aquele estoque que ela está falando depois das vendas. Muitas vezes eles chegam para esse cara e falam, tá, vende isso daqui. E às vezes eles ouvem, não estou falando que é o caso da fórum, mas só para ele ficar falando. Ah, então, tem três itens aqui que a gente não tem no estoque. E aí é a cara deles que vai levar porrada. Apesar do cara ter assinado um contrato. Então, imagina que eles têm esse problema já há muito tempo. Então, eu não ouvi ninguém da privada falando isso. Mas, assim, o que eu posso te falar é, esses caras precisam, de uma forma, minimizar esse problema que é muito constante de quebra de estoque. Então, provavelmente, para alguns fornecedores, eles devam chegar e falar assim, olha, para o teu produto é consignação. Não quer dizer que todos sejam consignação. Eu acredito que para alguns eles devam falar, olha, quer é assim. Ah, vamos ver aqui, Guilherme, Daniel, meu RP é o Tiny. Tenho parceria com Hub2Hub. Seria melhor ter uma integração sem intermediador ou isso me ajuda? Eu vou falar a minha opinião aqui, mas eu vou depois passar para o Coratela. Gente, eu estou com 16, 4 horas e 4 minutos. Vamos até 4 e 10? Porque agora que pegou fogo o negócio, eu acho o seguinte. A melhor coisa para você testar, e eu falo isso com plataforma, é já aproveitar a expertise de quem já quebrou a cabeça com isso. Então, se o TinyRP já botou a turma dele lá para fazer essa integração, eu aproveitaria. Claro, tem que ver quanto isso é cobrado e tal, porque se a sua plataforma já não tem essa integração, vamos dizer que você tem uma loja magento. Até você, até sair um plugin que seja parruda, que garanta, que tem um grau de confiabilidade, poxa, você ficar colocando programador para integrar, você vai ter um gasto enorme, pode ser que não dê certo. Então, eu acho que como estratégia para você testar e de baixo custo, todo integrador é interessante. Até para você ver se o teu produto tem aderência. Se esse cara já tem integração, você rapidamente já vai estar presente nesses ERPs, nesses Marketplace, desculpa. Vamos ver aqui outro... Shirley, cite alguns integradores. Eu sei que tinha um ótimo, que era a SkyHub, continuou, só que a B2W comprou, aí precisa ver como é que vai ficar essa história. Então, aí vai depender bastante da plataforma, né? O SkyHub é especialista magento. Como o Daniel falou, faz pouco tempo foi comprada pela B2W, mas eles continuam a operação normal. Sempre, eu insisto para que seja integrado. Alguém falou aí, é bom colocar a mão no bolso, tirar o dinheiro e pagar a integração mensal, que não é cara. Está, acho que em torno de 400 reais por um grupo de Marketplace, ou seja, a Senova, por exemplo. A integração por planilha é muito, muito delicada, sobretudo com o estoque. Vocês não podem vender o que vocês não têm em estoque. E isso, às vezes, pode acontecer quando se alimenta o Marketplace por intermédio de uma planilha. Tem algumas plataformas que, como falou, acho que é o Guilherme. O Fabiano também. O Fabiano também. E já tem este, integração nativa. Isso é muito bom. O VTEC também tem, integração nativa, não precisa de um hub de integração. Mas isso é muito importante, ver se a plataforma de vocês tem condições de integrar. Seja em forma nativa, ou em forma de, utilizando um hub de integração. Estou vendo aqui, o Luciano aqui está aflito. Ele usa OpenCart, que é o antecessor do Magento. Precisaria dar uma verificada. Eu acredito, Luciano, que como é um tipo de open source mais raro, eu acredito que o caminho seja você pegar algum hub, algum integrador que consiga integrar a sua loja. Se você falar para o Marketplace, olha, eu tenho aqui, vamos fazer essa integração com o OpenCart, a sua vida vai virar um inferno. A Bling tem. A Bling. Ah, legal. Está falando. Ótimo. Então, por exemplo, a Bling já é um ERP para pequenos e que já é consagrado. Eu procuraria, com certeza, esse o caminho primeiro. A não ser que você já esteja, como disse o Coratela aqui, numa plataforma que esteja já integrada. Vamos ver aqui. A Shirley, no caso da planilha, é mais seguro ter um estoque totalmente separado para atender o Marketplace? Sim. Se você vai... Isso, é claro que, às vezes, é muito difícil para o lojista ficar ali com a mercadoria parada. Mas, eu até falo no curso, que se você vai separar estoque, o teu estoque do... Não, se você, por exemplo, às vezes o lojista tem a loja física e tem a loja virtual. Então, aí ele segrega, mas assim, no estoque da loja virtual, você tem que pôr um pitbull que só deixa você abrir a porta. Porque, se não, o cara lá do balcão da loja física vai lá e faz, putz, estou precisando aqui de um... Deixa eu pegar dessa loja virtual, é que não vende nada. E vai ficar furando o seu estoque. Então, é muito... Sabe, Shirley, é... Na prática, tem que ter muita disciplina para poder fazer isso funcionar com o tempo. Pessoal, fico feliz que a coisa pegou fogo. É uma questão que está realmente em voga. Espero ter clareado aí a ideia de, principalmente, quem está entrando. Obrigado aí, Fabiano, por dividir seu conhecimento aí com a gente também. Agradecer aqui ao Coratela, que também está por aqui. Pessoal, muito obrigado. Agradecer também a E-Commerce Brasil por mais aí uma oportunidade da gente poder dividir conhecimento com vocês. É sempre um grande prazer. É isso aí. Depois, se eu não me engano, se eu não me engano não, certeza, o pessoal da E-Commerce Brasil publica aí o nosso webinar. E quem perdeu alguma parte pode ver o vídeo na íntegra aí com áudio e imagem. Ok? Um grande abraço a todos aí. Um resto de tarde aí maravilhoso para todo mundo. Tchau, tchau, gente.